De longe, era possível ver a fumaça do incêndio que atingiu um submarino no noroeste da Rússia nesta terça-feira. A embarcação estava em reparos e o motor havia sido desativado antes do início dos concertos realizados no porto de Severedovsk. O fogo começou no isolamento térmico do submarino, um dos aparelhos da frota do norte, com base na região de Murmansk. Os reparos, que começaram em novembro de 2013, devem durar dois anos. Em 2008, um acidente a bordo de um submarino nuclear, Nerpa, fez 20 mortos por asfixia no mar do Japão. Incêndios em submarinos nucleares russos são considerados frequentes. O último aconteceu há um ano e sete meses.